Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Se acha o cara, mas não me para Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas é cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando o grave bater eu vou quicar Na sua cara eu vou jogar E rebolar Eu tô linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre e leve e solta Louca pra beijar na boca Livre e leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre e leve e solta Eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Você prepara, mas não dispara Bem na sua cara Você acha o cara Mas não me para Bem na sua cara Você repara, mas não me cara Bem na sua cara Você acha o cara Mas não me cara Bem na sua cara Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal Ativa as notificações Que aí toda vez que eu postar um vídeo Vai aparecer pra você lá Vídeo novo, vídeo novo, vídeo novo Tá bom? Se você gostou desse vídeo Também comenta aqui embaixo Que eu quero saber a sua opinião Um beijo Um cheiro E um queijo E um queijo E um queijo